Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos continuando a saga dos apartamentos aqui na Carolina do Sul Eu e meu marido estamos olhando Esse já é o quarto Não deu pra filmar outros porque foi muito pertinho um do outro E o celular estava carregando Mas vamos dar uma olhada nesse aqui Aqui é o office, é o escritório Tá bom? Vou ver se eu consigo entrar já e mostrar pra vocês Ela falou que não está disponível pra gente visitar, só amanhã Mas parece que está bonitinho O lugar é ajeitadinho, o escritório Vamos ver se o próximo eu consigo mostrar pra vocês Gente, olha, viemos pra outro Ih, aqui já é a piscina, olha Outro lugar tem a sua recepção, a sua administração Vamos ver se a gente tem sorte Um, dois bilhões? Um, dois bilhões? Ok, você quer me ter uma sede? Claro, obrigado Hum, que cheiro bom, gente Aí, tudo indica que o lugar é legal, né? Quando está bem arrumadinho assim Aí dá gosto de vir Uma academia, 24 horas, que você pode usar também Um, dois bilhões de bilhões de bilhões de bilhões Ok. E aí você tem a cut-through aqui. Você tem a bem divida para separar o espaço. Ok. Você é capaz de ter grilas. Ah, tá? Ok. Então, você pode ter charcoal ou propane. Alright. O variante é... Se fosse fechado, seria como um pequeno em casa, onde você pode colocar um pouco... Olha, é legal, é legal. Aqui tem um negócio. Aqui tem um negócio. Ok. Ok. A gente vai subir aqui. Segundo andar, o quarto é bonito. Ok. Hum, gente, que bonitinho. Nice. Ok. 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 Então, você vai só ir aqui e você vai passar por trás da sala. Ok. 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 E aqui... Um quarto com dois quartos. Ok. Então, então... Vou procurar mais apartamento. Tem um baita com caminhão na nossa frente, ó. É... 15 minutos, mas os 15 minutos, né? A distância é grande, sabe? Porque... Não tem trânsito. Mas o que eu levava 15 minutos, quando morava no Brasil, a distância era curta, né? Porque o que tinha em consideração era o trânsito. Então, aqui é mais a distância que a gente presta mais atenção. Ó. Chegamos no outro complexo. Gente, aquele prédio ali tá abandonado. Algum empresário que quiser, ó, vai fazer um bom negócio. Brincadeira. Vamos ver aqui como é que é. Onde que é o escritório. Ah, bem aqui, ó. Espero que esteja aberto. A gente chegamos no outro escritório. Hã? A cozinha é assim? É. Mas, lembrem-se, é só por um ano. Eu sei, mas... Essa é melhor do que a outra. É. A gente queria que a cozinha do escritório fosse assim, né, gente? Mas, não... Às vezes, não é. Ela tá no telefone. Vou ver. Quero cofre bem. Olha o capricho, né? E não deixa faltar um. Que bonitinho. Muito organizado. Muito limpo. Já estamos gostando. Isso já dá uma boa aparência, né? Uma boa energia pra dar uma olhada no apartamento. Um... 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 tarde está escuro foi mal solta no horário lugar errado aqui vamos ver mais um apartamento vamos ver o preço e tudo né e isso é um 15-month leis oh, é um bom tamanho olha aqui olha aqui o que é o que é? o primeiro que é o que é? 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 a roupa é só que você tem que ser Ok Ok Isso é a lounge Hum, nice Um, nice Hum, nice There's Wi-Fi access in here to you, so it's a little more That's cool, very nice So, it's free if you want to reserve it, you just let us know when you want it Ok, thank you No problem So, I was going to show you the two different floor plans They're in separate buildings Do I have a dog or cat coming with you? No You're more than welcome is why I'm asking If that changes, you just let us know and we'll help you out with that Alright, thank you Oh, it's right out here today isn't it? So, right across the street from our entrance is the entrance to Manchester Park And you can go for a walk there, there's some nice trails through there There's a playground obviously, a giant thing right there Right There's also soccer fields, so it's kind of a nice event venue too So that's available, we do have a playground that we have already on site as well though So that's private And a pet park, if you ever decided to get a dog, your names They will take it and they'll actually put it in that structure and then on pickup days like today They put it out here for a little bit, so it's a little messy There you go Like every day? Nope No Only on their pickup days, so they just have to put it out there so they can get to it And then it goes right back in And this is storage on the right? Yes So garages, storage suites, in case you need it all I need some lights on for you Oh Come on you guys Sorry Okay Okay Alright, I'm gonna turn the lights on But here's your kitchen and we'll start here Okay Come on with this This Okay So that's more dining room Yes, dining room Bota a mesa de jantar aqui Okay Okay Um Um Banheiro Bem simples Right So your desk 온 Okay Or office But whatever we make it Tem um armário Gasette Oh nice Okay Just some options for you Alright A barul cigarette Okay aqui Couch TV Máquina de lavar, secar E essa é a nossa casa Aqui é o nosso quarto Oh, uau Grande surpresa 20h de casa? Isso é bom E o banheiro Um grande, uau Mais aqui, bebê É, isso é bom Boa Dois sinks Dois sinks, sim É bom e frio Um hum, bom Tem dois tipos de apartamento Vamos olhar um e depois o outro Ah, vamos ver Como eu disse, eu gosto de algo sobre cada um Eles vão ter um pouco Sim, você já pode ver Olha, está ligado juntos aqui Então isso é um pouco mais barato aqui Sim Ainda bem e separado da sua casa Certo Vamos ver com o nosso trabalho 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 Então, o nosso trabalho Você pode colocar o nosso trabalho aqui Couch Aqui já fica a mesa Aqui o sofá com a televisão Já é diferente do outro Certo? 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 O marido falou que gosta mais desse estilo Ela foi acender as luzes, tá? Aqui é um quarto Ok? Aqui é um banheiro Oh, uau Olha Temos no quarto Tem um closet Então vamos para o outro quarto Ok Outro quarto Outro closet Ok E o banheiro É, menor que o outro Ok É Wash and dryer Aqui é a máquina de lavar e de secar Ok E a máquina aqui Ok Right Gente, vocês acham que a gente acabou? Ah, tá fechado Today is 26 We are going to open tomorrow Fechou Só abre amanhã Então amanhã a gente tem que olhar dois É isso, gente Passeamos Olhamos Não decidimos nada Também não tem que decidir agora Vamos decidir com calma Espero que vocês tenham gostado Passar o dia comigo É um dia bem agradável Bem bonito Não tá muito frio Muito calor Deixa eu entrar aqui Então, gente Ficamos por aqui Foi uma canseira São quatro e meia Nós vamos para casa Tomar um banho E descansar Ficamos Seis horas Olhando o apartamento Estamos com todos os Papéis aqui, ó De todos os apartamentos Tem aqui um do lado esquerdo Um do lado direito Os eliminados estão de um lado Os outros estão do outro Espero que tenham gostado E a gente se vê num próximo Tá bom? Espero que tenham Conhecido um pouco aqui Dos apartamentos É bem diferente do nosso Do Brasil Como vocês veem Já vem com Geladeira Micro-ondas Máquina de lavar prato E lavanderia Tem uma área específica Ou tem Dentro do apartamento Os cabos E os tubos Para você colocar Sua própria máquina Né? E assim pra frente Eu vou mostrando Mais curiosidades Para vocês Tá? Um grande beijo Bye